Uma comitiva de Ponte Alta visitou a Assembleia Legislativa para divulgar a décima festa estadual da Moranga. Os deputados suspenderam a sessão para o convite feito da tribuna do plenário pelo prefeito Edson Júlio Wollinger, a rainha Jéssica Maciel e as duas princesas da festa, que vai ser de 21 a 23 deste mês na Praça Central do município com entrada gratuita. Ponte Alta, no Planalto Serrano, é conhecida como a capital estadual da Moranga e a festa para comemorar a colheita volta a ser realizada depois de 11 anos para movimentar a economia local. A gente está tomando novamente essa tradição até em combinado com os produtores e o comércio local. Todos ganham, divulgam o município, o mercadinho vende, a manicure faz o trabalho dela, o comércio vende, então todos ganham com a festa, com a realização da festa. A programação da décima festa estadual da Moranga inclui restaurante de comidas típicas, café tropeiro, cavalgada, encontro de carros antigos, exposição de animais, bailes e shows. A rainha e as princesas da festa esperam um público de 3 mil pessoas. Queria agradecer a presença de todos para vir para a nossa festa, que vai ser uma grandiosa festa, estamos esperando por vocês. Vem para a festa da Moranga!